Mente, abusada, mente Abusadamente Abusadamente Ela vai bater Ela vai sentando Ela vai tigando Ela vai bater Ela vai sentando Abusadamente Ela vem batendo Ela vem quicando Ela vem tremendo Ela vem quicando Ela vem tremendo E a partir desse momento Tá caindo um por um E a partir desse momento Tá caindo um por um Olha o tamanho dessa raba Ela joga na cara Olha o tamanho dessa raba Ela joga na cara Ela joga na cara Joga na cara Joga na cara Dos quebrados Vou ter que assumir que tu é foda, vou ter que assumir que tu é foda E tu é brava, cai jogada de bunda, todas recalcadas, para Olha Maria jogando a bunda, olha Carlinha jogando a bunda Olha Fernanda jogando a bunda, essas meninas tão doidas e malucas Ela joga a bunda pro alto, caiu, deixa bater Ela joga a bunda pro alto, caiu, deixa bater Ela joga a bunda pro alto, cai no gusto e no DG E como que ela tá gosta? Que isso, não é? A moça da mente ela vai batendo, ela vai sentando, ela vai pingando Ela vai batendo, ela vai quicando, ela vai sentando Abusadamente ela vem batendo, ela vem quicando, ela vem tremendo Abusadamente Abusadamente Vamos aumentar essa porra aí, é tudo na conta, vai Bo 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 Abusadamente